Pai e filho que foram baleados por um policial de folga quebra o silêncio. E contam com os detalhes como tudo aconteceu. O autor teve a prisão em flagrante convertida para preventiva e é mantido no presídio militar de Goiânia. As vítimas ainda tentam entender o motivo para esse início dessa confusão que acabou com tiros. Vem conferir com a gente. A confusão que terminou com disparos de arma de fogo ocorreu neste bar de música sertaneja, localizado no setor marista. Pai e filho foram baleados pelo policial militar Caio César de Souza Dias por volta da uma hora da madrugada deste domingo. O estabelecimento estava lotado e a proximidade entre as mesas gerou a desavença. Ele começou a empurrar as mesas para o lado, foi empurrando. E a gente foi pegando e arrastando a nossa mesa porque é normal, num bar assim, igual estava super lotado o bar naquela hora, as mesas ficavam muito próximas da outra. E as mesas foram sendo arrastadas, arrastadas, arrastadas. Aí até que chegou uma hora que não tinha como mais, que a nossa mesa já estava colada na mesa das pessoas que estavam lá, que aí a gente nem conhecia também. Aí eu peguei e falei com a minha esposa. Já, já, nós estamos sentados um no colo do outro. Aí o cara pegou e virou para mim. O que você falou? Você está ficando doido? Você sabe o que eu sou? Já levantou e já me deu um tiro. Já levantou, deu um tiro. Meu menino pegou, levantou e veio para me pegar. Ele deu nas costas, meu menino também. Os colegas dele foram e seguraram ele para ele não continuar atirando, porque os colegas dele tudo entram na frente. Ele falou, me solta, me solta, me solta. Eu sou polícia, para mim não dá nada. O comerciante de 42 anos foi baleado no peito. Ele foi encaminhado ao Gol, onde recebeu atendimento e foi liberado horas depois. O ferimento foi bem do lado esquerdo, do lado direito, quer dizer, do peito, a uns dois centímetros, a uns dois centímetros que foi aqui, dois centímetros aqui do meio do meu peito. Foi bem no rumo do coração. Ele bateu para matar, que ele tirou. O filho dele, de 16 anos de idade, foi baleado nas costas. A bala ficou alojada e os médicos optaram por não retirá-la. Na hora, você percebeu que você tinha sido baleado? Não, eu fui perceber depois que eu pedi para o médico tirar uma foto do meu... Tipo assim, ele falou que eu estava baleado, eu falei, mas não estou sentindo nada. Tem como tirar uma foto? Ele tirou uma foto para mim. E eu vi até a foto do meu celular e eu vi que eu estava com um tiro nas costas. Foi no ombro do lado direito, um palmeio mais ou menos para baixo do ombro. Após atirar contra pai e filho, o sargento Caio teve a pistola 9mm retida por um dos seguranças do bar. A polícia foi acionada e ele foi preso em flagrante. O homem disse que efetuou os disparos porque foi agredido, mas não apresentou nenhum detalhe do fato. Caio vai continuar preso no presídio militar. Ele passou por audiência de custódia e teve a prisão em flagrante, convertida em prisão preventiva. O Ministério Público manifesta-se pela conversão em prisão preventiva. Caio César, apesar de ser ser primário, o fato foi muito grave, tem duas pessoas baleadas. Diante da gravidade da situação, eu vou decretar sobre a mentira. A polícia militar de Goiás informou que já iniciou os procedimentos para análise da conduta do sargento em seu horário de folga. E destacou que não compactua com nenhum tipo de desvio de conduta. O pai e o filho baleados querem justiça. Eles esperam que o autor dos disparos seja condenado por tentativa de homicídio. Estar num feriado, armado, num bar público, onde as pessoas vão para se divertir, se exalta com as pessoas e sai dando tiro em todo mundo. E se eu desvio do tiro e acertar em outra pessoa, que ela estava parecendo uma formiga, acertando uma pessoa que não tem nada a ver com a história também. Ou meu pai desvia, podia ir para matar um inocente lá, sei lá. Uma pessoa dessa não pode ter porte de arma, né? Na minha opinião, né? Porque policial com porte de arma vai para um bar beber e atira na gente sem nenhum motivo? Que para mim não é motivo. O que é que eu fiz? Pergunta para ele o que é que eu fiz. O que é que eu fiz? Eu não fiz nada. No depoimento que ele deu agora mesmo lá de manhã lá, o advogado mandou o vídeo para mim e ele não falou nada. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada.